E estamos de volta agora há pouco. A gente estava falando sobre a tecnologia da NASA. A gente vem aqui para a nossa região, para o Amazonas, e fala sobre uma nova tecnologia que está sendo implementada pelo Tribunal de Justiça. Quem conta os detalhes é a Samara Maciel. Oi, Samara. Oi, Márcia. Bom dia. Bom dia para você que acompanhou o programa agora. Exatamente. Olha, e essa é uma programação inédita que acontece na semana da conciliação do Tribunal de Justiça. Nós vamos conversar agora com o desembargador aqui do Tribunal Responsável. Ele vai explicar para a gente, desembargador, o que é essa semana da conciliação? É uma semana da qual as pessoas retém para fazerem os acordos de processo que vem se arrastando há muito tempo. Então, nessa semana, nós procuramos fazer com que sejam feitos acordos. Uma hipótese de pensão de alimentos. Está atrasado, a pessoa não tem como pagar. Nós vamos fazer com que, nessa semana, faça-se um acordo que esse pagamento daquela pensão seja paga. Inclusive, com uma grande novidade nesse ano, que o Tribunal fez uma parceria com a Parcel Express, para que as pessoas que têm dívidas vão poder pagar com cartão de crédito dividido em até 10 vezes. Então, isso será bem interessante para a parte que está precisando receber. Eu acho que o judiciário não quer prender ninguém, principalmente na situação das varas de família. Estou falando mais especificamente para aquelas varas de família. Nas varas de dano morais, por exemplo, nas varas cíveis, que têm dano moral para ser recebido, poderá ser parcelado. Todas essas dívidas que são contraídas e que têm que ser pagas dentro das ações que tramitam no judiciário, elas terão essa finalidade. poderão ser parcelados. Ou seja, quem quiser vir para a Semana da Conciliação, quem foi intimado, quem precisar fazer o acordo, ainda tem tempo. Ainda dá tempo de fazer o seu pedido e pautar o seu processo para a Semana da Conciliação. Ok, desembargador. Muito obrigada, viu? Olha, Márcio, tudo isso para facilitar. E agora, o representante dessa empresa responsável por esse pagamento vai conversar agora com a nossa equipe, que é o Alisson. Bom dia, Alisson. Bom dia. Explica para a gente como vai ser aplicado nessa semana esses pagamentos, como a pessoa pode proceder. Então, o JusExpress é uma plataforma envolvida especificamente para o judiciário para promover e facilitar os pagamentos judiciais. Oferece flexibilidade, pagamento do seu condição de negociação da dívida, agilizando a resolução do processo. Desta forma, aquela pessoa que tinha um litígio, ela poderá parcelar tanto esse processo, quanto as custas judiciais, quanto os honorários advocativos, sem até 12 vezes nos cartões de crédito. Então, não há necessidade hoje desse processo se arrastar na justiça. Então, o credor tem a garantia de receber aquele valor à vista, e o devedor paga com essa tranquilidade que o desembargador Lafayette colocou, em até 12 vezes nos seus cartões, podendo, então, continuar trabalhando, podendo ficar livre desse débito e poder dar fim naquele processo nesse momento. Então, o Tribunal de Justiça foi pioneiro nessa solução. Hoje, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês, e o produto estará à disposição de todos durante a Semana Nacional da Conciliação, e também, ao final, todos poderão recorrer a essa ferramenta para parcelar os seus débitos, custos e honorários advocativos. Alisson, vale destacar que tem aquele D mais 2, né? Isso. O credor recebe integralmente, o importante é a sua pergunta, porque o credor recebe integralmente o valor acordado, ou seja, não há nenhum desconto. Se ele acordou que ele vai receber R$ 1.000, ele vai receber R$ 1.000 em até dois dias, na conta corrente que ele indicar. E são aceitas todas as bandeiras. É importante também salientar que o usuário pode usar mais de um cartão de crédito na operação. Então, de repente, ele pode usar o cartão da mãe, de um irmão, de um familiar, para compor ali aquele valor total que ele precisa se regularizar com a justiça. Ok, Alisson, muito obrigada. Olha, você aí de casa que recebeu essa notificação, dá tempo de fazer essa participação na Semana da Conciliação, que é do dia 4 até o dia 8, viu? Volto com você, Márcia. Obrigada, Samara Maciel, trazendo informações para a gente importantíssimas. Que inovação. Nosso Tribunal de Justiça tem dessas, viu? Tem coisas assim que ele vai, já está à frente do tempo. É um pessoal muito envolvido com tecnologia, é um pessoal que quer realmente facilitar a vida do contribuinte, daquele que demanda os processos, precisa do Tribunal de Justiça, para poder resolver só exceleu mais seus problemas em casa, né? Que horas são agora? Me dá o horário aqui, que eu tenho um recado para você. São 12 horas e 29 minutos. Vem cá comigo, que eu tenho um recado para você. Sua casa tem um novo endereço. Eu estou falando do Vila Smart Brisas do Rio, da Morar Mais. São casas de dois quartos, no bairro planejado Nova Amazonas 2, com toda a infraestrutura. Tem luz e saneamento, tudo pronto, em lotes de 160 a 302 metros quadrados. Você escolhe. São imóveis a partir de 110 mil reais. Casas com esse preço, só a Morar Mais tem. E se a sua renda familiar for de 1.200 reais ou mais, a porta de entrada para a sua casa própria já está aberta. Vila Smart Brisas do Rio. Compre sua casa e ela é entregue com muro e portão. E hoje mesmo, faça sua avaliação, sua simulação gratuita. Então você já sabe, visite nossas lojas no Shopping Amazonas e no Suma Uma, ou na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. Saia do aluguel e venha a ser Morar Mais com Vila Smart Brisas do Rio. E informações pelo 0800 042 42 22 Smart Brisas do Rio. Saia do aluguel. E olha só, gente, vamos embora sair aqui da capital, vamos embora para o interior do estado, porque mais de 50% das casas de imóveis agora estão ligadas a uma rede de coleta de esgoto. O programa de saneamento integrado do município foi inaugurado nesse sábado pelo governador Wilson Lima. A obra que teve recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIRD, foi iniciada em 2013. Estava parada, parada. Mas ela foi concluída em nove meses. A estimativa é de que pelo menos 127 mil litros de esgoto vão deixar de ser lançados por dia nas lagoas da Maresia e do Prata. O governador, a convite da concessionária de energia elétrica do estado, ainda inaugurou a usina termoelétrica do município de Maués com três vezes mais capacidade de geração do que a demanda lá da localidade, da região. A cidade é a terceira a ter geração independente de energia e ele falou com a equipe que estava lá no local. Vamos ouvi-lo. Uma obra que garante 50% de esgotamento sanitário, que garante também uma cobertura de distribuição de água de 90% na cidade de Maués. E a gente também daqui a pouco vai anunciar algumas outras obras que estão contratadas para que Maués, no ano que vem, possa ter 100% de cobertura de água. Daqui a pouco a gente vai falar com o prefeito sobre isso. Sem levar em consideração o paisagismo, a beleza que é essa obra. O pessoal do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, esteve aqui, fez um fórum, saiu daqui muito empolgado. Vamos ter uma próxima reunião, uma próxima rodada agora de reuniões com o BID a partir da semana que vem, para que a gente possa replicar esse modelo aqui para outros quatro municípios aqui do estado do Amazonas. O município de Maués está inserido no nosso plano plurianual, que foi construído junto com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esse é um município modelo, sim, porque é um município que tem esse aumento no atendimento, no saneamento básico, consequentemente, melhoria na qualidade de vida das pessoas, é que as pessoas adoecem menos. O município de Maués está entre os municípios brasileiros onde há maior longevidade, e é segredo aqui do Caboclo de Maués, o Guaraná, o Peixe, a tranquilidade. Então, há uma série de fatores que contribuem para essa longevidade. 12 horas e 33 minutos. Olha só, gente, eu falei aqui durante toda a semana passada, e estou falando também hoje durante o programa, inclusive pedindo para você mandar seu vídeo da hashtag Manaus do meu futuro. Próxima semana, próxima quinta, Manaus completa 350 anos. E agora... Próxima semana, gente. Agora, quinta-feira agora, pelo amor de Deus. A pessoa perdeu... Eu estou no jet lag, eu perdi a noção, né? E a gente está trazendo para você várias reportagens especiais. Sábado passado, você viu uma que eu fiz junto com o Leão aqui, com a edição da Mônia e tudo. Então, hoje a gente vai falar para você um pouquinho mais sobre o mercado Adolfo Lisboa. O nosso mercadão. E a Samara Maciel e o Luiz Fernandes estiveram lá para fazer essa reportagem histórica para a gente. Uma reportagem bem especial para a gente poder acompanhar. Vamos ver. Do alto podemos ver um dos mais importantes espaços de comercialização de produtos e alimentos típicos de Manaus. Localizado no centro histórico da cidade, o Mercado Adolfo Lisboa, mais conhecido como Mercadão, foi construído na década de 80, do século XIX. E todo o material veio da Europa. Época em que a cidade de Manaus era considerada uma das mais prósperas do Brasil. O Mercadão é um símbolo importante do período áureo da borracha. É um dos principais pontos turísticos aqui da cidade de Manaus. As pessoas compravam exatamente aqui nesse local peixes, tartarugas. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Na época, eu orava no mato, a gente calçava um chinelo assim, como tu vem aí. No meio-dia, eu não podia andar naquela areia que ele manteu o pé. Hoje não tem nada mais disso. Seu José conhece bem a história desse lugar que mistura cores, cheiros e costumes. Ele é um dos permissionários mais antigos daqui. Começou a trabalhar em 1954. E hoje, com 91 anos de idade, traz na memória bons momentos que viveu no início de tudo. Nessa época, a gente chegava lá, eu trabalhava no flutuante lá embaixo. Aí, essa era a bola de brincadeira ali para passar o tempo para tomar banho, né? Eu disse, para esquentar o corpo. O lugar cresceu e hoje comporta mais de 100 permissionários. Segundo a Secretaria de Cultura, centenas de pessoas passam por aqui todos os dias. artesanatos, peixes, frutas, legumes e muitas outras iguarias. Quando se pensa em um lugar para buscar algo diferente, o local é referência. O mercado Adolfo Lisboa tem mais de 100 anos de história. A estrutura arquitetônica tem muitos detalhes em ferro, o que o torna único em todo o Brasil. registrado como patrimônio histórico e artístico nacional em julho de 1987. A história do mercado envolve muito a história da própria cidade, a história do abastecimento, das transformações. Primeiro era a feira dos comestíveis que vieram na beira da praia, que isso tudo aqui era uma praia imensa. Com a evolução do comércio e o crescimento da economia da cidade, em 1890 foram construídos mais dois galpões para expandir o mercado, o que possibilitou ao consumidor encontrar carnes e peixes cruz. Atualmente, esse é o segundo monumento mais visitado da cidade. Perde para o Teatro Amazonas. Aqui, os turistas podem encontrar produtos regionais que simbolizam a diversidade cultural que existe no Estado. Segundo o diretor da Secretaria de Cultura, centenas de turistas passam pelo mercado diariamente. Todos querem conhecer a Amazônia. Porto recebe diversos transatlânticos e o mercado é o ponto inicial. Depois do Teatro Amazonas, eu diria que é o segundo mais importante. E depois também nós temos o Museu da Cidade. São três obras-primas da engenharia da época aurea da borracha que hoje mantém-se conservada. Então o mercado realmente é muito interessante para você vir visitá-lo. São 136 anos de história. Um lugar que guarda emoções de quem está ou passa por aqui. Tudo de bom. Maravilhoso. Coisas deliciosas. Essa farinha aí, como é o nome? Ovinha. Delicioso. O jaraqui. Isso. Talvez eu nunca mais saia daqui. Variedade infinita de frutas, conhecimento da cultura cabocla, de remédios da medicina tradicional, artesanatos de todos os tipos e tamanhos, feitos com matéria-prima regional. Conhecer o Mercadão não é viagem perdida. É um convite à história da nossa capital que encanta todos que passam por aqui com toda a sua riqueza. Ter o Mercadão, conhecer o Mercadão é imperdível. Isso sim. Vira Manaus, vira o Amazonas, vira a capital e não ir ao Mercadão. Não vou dizer perder a viagem porque você deve ter ido ao teatro. Mas tem que ir ao Teatro Amazonas, tem que ir ao Mercadão. Você não perder a viagem toda? Tem que conhecer esses pontos que são imprecedíveis para a nossa história. Olha só, 12h38, por falar nisso, manda o vídeo para a gente do Manaus do meu futuro. Pode mandar lá com a hashtag Manaus do meu futuro para você poder aparecer aqui porque a nossa campanha continua até quinta-feira. A campanha Você é Manauense, é nosso patrimônio histórico. Tem vídeo para a gente mostrar aí? Põe no alvete para mim. A Manaus do meu futuro é a Manaus com pessoas mais educadas. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto